Foi uma prestação de contas com ares de despedidas e direito a lágrimas e emoção ao fim do discurso. Durante quase uma hora o prefeito Iris Rezende apresentou aos vereadores a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020. A receita da prefeitura de janeiro a agosto deste ano somou R$ 3,89 bilhões, um aumento de 13,63% comparado ao mesmo período do ano passado, quando arrecadou R$ 3,34 bilhões. As despesas também aumentaram este ano e somaram R$ 3,51 bilhões, 9,06% a mais do que em 2019. E a explicação para este aumento foram as medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo o prefeito Iris Rezende, foi preciso investir na ampliação do número de leitos de UTI e enfermarias, contratação emergencial de profissionais de saúde, distribuição de cestas básicas e acolhimento de moradores de rua. Neste contexto, colocamos em prática uma série de ajustes para enquadramento do município numa austeridade fiscal compatível com o cenário econômico e financeiro nacional. Ainda de acordo com a prestação de contas da prefeitura, os gastos com a saúde somaram 19,60% do total da receita, ficando acima do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, que é de 15%. Na educação, a prefeitura investiu 25,67% da receita e o total das despesas com o pessoal foi mantido sob controle. Foram gastos R$ 2,21 bilhões, 42,75% da receita, abaixo do teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa 54% como limite máximo para gastos com a folha de pagamento. A dívida consolidada do município foi de R$ 1,450 milhões no segundo quadrimestre, ou 28,15% da receita corrente líquida. E a prefeitura comemorou ainda um superávit de R$ 250 milhões no período. Em qualquer dos cenários, deixarei para o meu sucessor uma gestão pública totalmente saneada, sem dívidas, apta a realizar novos investimentos no período pós-pandemia, uma realidade muito diferente daquela que assumi em 2017, com o município exposto a uma dívida de mais de R$ 1 bilhão e déficit mensal da ordem de R$ 31 bilhões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.